falei pessoal começou mais um vídeo aqui hoje o vídeo vai ser voando com o planador vamos lá no meu mapa lá falei pessoal começa mais um vídeo aqui você vai ver com o planador eu não fiz vídeo assim com o planador aqui se eu quiser eu vou ver se eu consigo lá naquele morro lá achou outro planador se eu quiser pular lá mas eu não sei se é popular para sair é pessoal segura você aperte segura mano entra caramba para isso doido aí tem uma cara de merda espera mais dessa altura que eu perdo bem ela já tá chegando ela já tá chegando é é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não, mano. Segura esse cara aí. Para, David. Para. Para, David. Ai. Vou pular de lá de cima daquele negócio. Não pode isso. Não pode. Vem, vem. Menino do cão. Para, para, David. Para. Põe ele aqui, rapaz. Vou pular daqui de cima. Restore. Deixa eu roubar nada. Aí. Eu vou para lá. Vou subir na queimurrão lá e vou vim descendo. Deixa eu pegar aqui o carro ali. Pessoal, vamos ver se eu consigo subir na queimurrão ali. É o carro. É o carro. É o carro. É o carro. Opa, tá bugando o aplicativo. Vixi, aquilo ali é o maior, mano. Ela já tá chegando com Danona. Danona. É que ele fala Danona? Ele fala mesmo. Ele fala fômico, sabe? Ele fala fômico, mas quando ele tá com fome ele fala, Mãe, a foma. A foma. Mamãe, a foma. Pra mim que você tá descendo. Pra mim que você tá descendo isso. Como? Nada. Você tá descendo. É, mano, que jeito ele desce. Queria saber o que a gente pula ali fazia. Comendo só... Ah, o safe estragou meu vídeo. Mas eu tô nem... Não, eu vou... Quem? Quem estragou o vídeo? O safe. Bicho, neném. Bicho, bicho. Bicho. Será que você dupla lá na doutra? O que é cima de cima? O que é o carro? 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 Não posso cair de lá. Eu vou lá no wardrobe. Mas eu fiz uma coisa errada. Tinha que ter ido na outra, né? Pula pra cá. Ai! Por que tanta violência? O que é que? Uh! Parece não mesmo. Bora lá. Bora lá. Boca. Boca! Boca. Para, Isa. Boca! Para. Boca. Airdrop. Mamãe. Ela já tá saindo. Ah, tá caindo. Só perfeito. Oitão! Minho Zu, você vai cadar ela, que vai dançar na tua mão. Tá vendo? E ela vai ficar sem. Você não vai descer. Não sei se não. Isso aqui tá? Eu acho que é... Como super milagre, não tava conversado. É... Já não tinha ar, hein? Não, é SBD. Eu pego, é SBD. Ah. Não tem café de su... Não tem chegado, não. Talvez não aquilo é do gravador. Vou subir lá na ponte. Mamãe! 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 Mas vê isso aí, sabe? É... Viu, viu! Viu, viu! Viu! É culpa do dia! Viu! Maria, você pode abrir a pizza? Pode? Ai, 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 a espécie não é uma boa. É, mano. É, mano. É, mano. Viu, 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 viu. Viu, 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 viu. Viu, viu. Viu, viu, viu. Viu, 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 viu. Opa, tem um cara aqui. Os pessoal tem um cara ali, vocês viram? Nossa! Matei, quase morri. Ai, ai, cadê o meu? Eu que cuidei melhor, filho. Vocês só ficaram jogando. E o que receberam o Gabriel, e o que cuidou melhor foi o Gabriel, viu? E o que apanhou também. Ô, louco, mano. Dois, dois, dois airdrop do lado do outro, mano. Existe isso aí, hein? Eu não peguei chocolate ainda não, viu? Eu não peguei ainda não. Não. Eu não peguei não. Não, eu não peguei não. Você acha que eu não vi? Ô, Gabriel, eu peguei. Pegou. Eu fiz assim, ó. Mas não peguei não. Por favor, Diogo. Eu sei que você pegou. Eu peguei não. Não, não vou dar não. Fechou a boca. Você pegou. Chegou a boca de safada. Eu ia ficar de safada. Pega a boca. Não, eu vou ficar olhando. Diogo, me dá marrinho. Opa, melhorador de colete aqui. Vai pra quatro agora? Eu arrumo alurrando pra você. Que isso, filho? E põe longe? Lá? Lá. Minha mãe falou que era pra nós não vamos. Mas eu vou falar aqui pra ela que nós vai... Depois. Fala aqui pra ela, Lá. Bicho, só tem grosa. É porque que ela falou que você chegasse era pra falar. Não, você tem que ter que passar assim. Então fala aí. Ainda mais um pouco de... Você era pra falar. Ela gosta mais de você. Opa. 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 Parei, parei. O que foi, rapaz? Tá com cedra. Deixa eu ver. Deixa eu ver pra minha mãe, né? É, pessoal. Não deu pra dar boia não, mas... Valeu, falou. Deixa o like, compartilha. É... Inscreva-se no canal quem não for inscrito e fala.